Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje Bom galera, seguinte, Red Dead Online, temos novas informações Vocês sabem que Red Dead Redemption 2 para mim foi o melhor jogo do ano do ano passado E foi um jogo que eu, né, amei Mas o online deixou a desejar Apesar de no início, as missões cooperativas que a gente fazia serem extremamente satisfatórias Elas eram limitadas, eram poucas missões e não tinha continuação E o resto todo Red Dead Online não era uma coisa que agradava tanto Pois bem, notícias importantes sobre Red Dead Online Primeiro, lançaram um vídeo de um minuto, que são as imagens que vocês estão vendo passar enquanto eu falo Que mostra, né, algumas, uma novidade, né Mais novas missões da campanha que, por esse trailer, lembram bem as reis do GTA V Como eu falei, pra mim a melhor coisa que teve no Red Dead Online foi a campanha Que teve e agora parece que tem mais capítulos Não sabemos se ela está completa, resta saber se isso aí vai rodar e se vai ter a campanha completa Mas nesse update que foi lançado hoje, tem mais coisas Por exemplo, eles adicionam novas missões cooperativas da história Eles adicionam missões livres, que vai ter várias novidades E personagens da história do Red Dead estarão nessas histórias, vamos ver se é bom Vai poder jogar pôquer E isso é irado, realmente, vai poder jogar pôquer com os amigos, né, e tal Acho que vai ser muito legal e tem mais umas novidades Seguinte, galera, eu quero jogar amanhã Red Dead Online pra ver como tá Tá, então provavelmente a gente vai fazer uma live amanhã de Red Dead Online E aí a gente vai ver, obviamente o foco vai ser fazer essas missões da história Porque foram muito legais no início Vamos ver como é que elas vão estar agora, tá? E aí a gente tem mais coisas sobre Red Dead Online Também foi revelado que o Red Dead Online vai sair do beta em junho E depois disso não vai ter mais desculpa, tá? Foi revelado também que o Red Dead Redemption 2 vendeu 24 milhões de unidades desde novembro Que é um... é... final de outubro, ano de novembro E é um número realmente impressionante pro jogo que é Não é nenhum GTA, é claro, mas vendeu muito bem O presidente da Take-Two também informou que o Red Dead Online é um sucesso Comparado com a performance do GTA Online no mesmo período Eu não sei se isso é bait, tá? Porque assim, todo mundo que eu conheço que jogava GTA Online Não está jogando Red Dead Online Galera tentou, não curti e parou Eu sou um exemplo Porque jogando GTA Online por anos e anos Red Dead Redemption eu joguei em um mês ali e falei Cara, não tem nada pra fazer aqui Então eu acho que isso aqui é bait, sinceramente E temos mais informação na Take-Two Teve uma reunião de investidores e eles continuam falando sobre as coisas Então temos a informação do GTA Online, galera GTA Online, olha que loucura O jogo de agosto até agora Vendeu mais 10 milhões de unidades Chegando a marca de 110 milhões de unidades vendidas Inacreditável O jogo esse ano vai fazer 6 anos E continua vendendo como se fosse jogo novo É impressionante Eles também revelaram que 43 milhões de jogos da série Borderlands Já foram vendidos, o que é uma marca muito grande E eles comentam uma coisa aqui que eu não sei se é bom, mas Apesar dos negócios de jogos pra console e PC Trazem resultados positivos A Take-Two anunciou planos pra ter uma maior presença no mercado mobile O estúdio Social Ponte já está trabalhando em 10 novos jogos E há planos pra apostar também em aplicações e spin-offs E eles também revelam isso aqui Que eles querem fazer vários outros novos jogos também Lembrando que a Take-Two tem vários estúdios A Rockstar é um deles E, né, tudo que a gente queria era um anúncio do GTA 6 Mas acredito que ainda está distante Talvez ano que vem eles anunciem, não sei Bom, além das coisas que já são reveladas sobre a Take-Two Como o Borderlands 3 foi lançado O Strolls é o único presidente Anunciou que um jogo grande Ainda vai ser lançado esse ano fiscal Mas não falou ainda qual sei Óbvio que os jogos que a gente já sabe Que estão sendo lançados não contam Como o próximo NBA O Borderlands, o Alter Worlds Esses jogos já foram revelados Então vai ter mais um jogo grande Vindo da Take-Two ainda nesse ano fiscal Não deve ser da Rockstar, tá? Mas vamos esperar pra ver que jogo será esse E aí a gente tem aqui, né O Strolls Hellenic Que é o presidente da CEO O CEO da Take-Two Eu gosto e não gosto dele, ok? São duas coisas Eu gosto dele por um fator Porque ele defende seus jogos com incidentes Principalmente os ataques bizarros Que GTA, por exemplo, recebe E ele, né Ele é brabo Por esse aspecto Acho que em uma questão de negócios Ele é ruthless que chama Ele é, tipo assim, brabo Agora Ele também é um corporativo e monster, né? Ele é o presidente de uma companhia dessa E ele vai defender as práticas Que a gente não curte muito Eu acho que, assim Ele deveria ter ficado quieto Em relação a isso aqui Mas ele foi contestado sobre, né As caixas de loot As famosas loot boxes Que pra mim é a pior prática Que pode ser feita no mercado Em qualquer mercado Mas no mercado de jogos de graça Eu não gosto de loot box Mas é de graça Então bota o que você quiser No jogo de graça, ok? Agora Loot box em jogo pago Isso não existe Não é uma prática aceitável, tá? E, né A gente vê muitos jogos que tem isso aí E aí ele comenta o seguinte Esta mecânica Loot box Foi responsável por menos de 3% Das nossas receitas no anterior fiscal Não é importante pra nós Ou seja, eu quero parar aqui E dar um parabéns Pra todo mundo que joga os jogos da Take-Two E não comprou os loot box Tá certo? É É tão baixa que não vale a pena Parabéns A todo mundo responsável por isso Que não comprou o loot box Dos jogos da Take-Two Vocês conseguiram Vocês conseguiram fazer Isso ser irrelevante pra eles Ao ponto deles ignorarem Perfeito Quer dizer que pra eles Assim, não faz nem sentido Botar mais em jogos novos Show Aí ele comenta aqui, ó Usamos essa mecânica no passado Por isso é algo que já vimos Com o qual não temos problema Existe algum ruído em torno disso Especialmente a nível internacional Como disse Pensamos que é uma mecânica Perfeitamente razoável No entanto Representa apenas uma parte Muito pequena do nosso negócio Não Não E a gente tem que bater Nessa tecla sempre Não é Uma mecânica razoável Em jogos full price De novo Jogo de graça Ok Jogo full price Que no caso é a maioria Dos jogos da Take-Two Não é uma mecânica aceitável E a gente tem que responder Essas notícias assim Falando que não é Mecânica aceitável A gente já viu Que a galera que joga Jogo da Take-Two Não compra a Lootbox Perfeito Mas não pode deixar Esses caras achar que é aceitável Porque se eles acharem Que é aceitável Que tá tudo bem Eles vão enfiar essas merdas No jogo Um atrás da outra E a Lootbox é tipo É a pior opção De todas as práticas terríveis Que a indústria Dos games Triple A Milionária Milionária Tem A pior de todas A Lootbox É tipo Fundo poço Jamais tem que ser aceitado Em jogo full price Esse tipo de prática E agora sim A gente tá falando De práticas ruins Agora é uma prática boa Que eu Cara pra mim Isso aqui é ideal Pra mim isso aqui é perfeito E deveria ser repetido Todas as empresas Deveriam fazer isso Não vão fazer Ok? Mas deveria Olha que coisa incrível A SNK Empresa que faz jogos de luta E tal Vai lançar um novo Samurai Showdown Né? E eles confirmaram Que vai ter o Season Pass Season Pass Que adicionará Quatro personagens ao jogo Coisa que por exemplo Mortal Kombat faz Street Fighter faz Todo mundo faz isso Depois Deve ser ganha mais dinheiro Olha o que a SNK fez Eles confirmaram O lançamento ocidental Pra 25 de junho No Playstation 4 Xbox Do novo Samurai Showdown Switch PC vai ter No fim do ano E eles revelaram Que se você comprar O Samurai Showdown Antes do dia 30 de junho Antes do dia 30 Ou seja Pode ser até depois Do lançamento Você não precisa Nem prever isso aqui Se você comprar O Samurai Showdown Antes do dia 30 Você vai ganhar O Season Pass de graça Então isso aqui É excelente Tá? Eu adoraria Imagina Os jogos do Ubisoft Que tem Season Pass Até não poder mais Não Você comprou aqui Na semana do lançamento Você ganha o Season Pass Perfeito Você estimula a galera A comprar no lançamento Porque realmente O lançamento é muito importante Pro jogo E fala Caramba Eu vou ganhar aqui 4 personagens a mais Que não teria Se eu comprar depois Mas você não vai ter que pagar Mais nada por isso Excelente Parabéns a SNK Por esse tipo de prática Gostaria de ver sendo repetido Em muitos outros jogos Eu não tô dizendo Que a SNK é perfeita não E que eles não vão fazer Práticas bizarras Nesse jogo Não Tô dizendo que essa Em específico Pra mim é boa E galera Pra gente finalizar Olha só que parada incrível A Netflix Netflix Né? Todo mundo conhece Netflix Vai estar na E3 E eles vão apresentar Jogos originais exclusivos Exclusivos não Originais né Porque exclusivos Não tem plataforma Quer dizer Pode ser que seja um jogo Parando Nossa que loucura Olha aqui ó Durante o evento E3 Colizinho 2019 A Netflix apresentará Bringing your favorite shows to life Developing Netflix originals into video games Então assim É uma conferência Pra fazer isso Pegar as séries originais Netflix E fazer jogos Que loucura Ó Esse evento Vai ocorrer nos 3 dias do evento Da E3 né E será composto por entrevistas E apresentações E serão reveladas várias novidades Netflix diz que está preparando Várias novidades relacionadas com video games E diz que está preparando Mais do que Stranger Things 3 o jogo Ou seja Eles vão trazer vários jogos De suas propriedades intelectuais Muito legal A Netflix tem infinitas séries Que podem virar filmes E vai ser interessante Muito interessante Muito legal Muito legal Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias E vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau